Música Temos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos e dentro de 25 minutos, Jornal Nacional Soraya Tronic, nossa candidata ao Senado 177 Petinho é o nosso senador Quando o Zeca do PT entrou no governo, os servidores públicos tinham 4 salários atrasados Ele no primeiro ano conseguiu pagar as folhas atrasadas e dar o décimo terceiro Com a valorização do servidor público, a sociedade ganha O profissional ele vai trabalhar mais satisfeito Pra onde você olhar, o Zeca tem trabalho pra te mostrar Junto com isso na sua gestão, criou o melhor plano de saúde do Brasil para os servidores públicos A CACEMIS A CACEMIS hoje é o maior plano de saúde do Estado E permitiu aos servidores públicos resgatar a dignidade no atendimento à saúde Pra onde você olhar, o Zeca tem trabalho pra te mostrar Você que me assiste sabe as condições que eu recebi o governo do Estado em 1999 Em 8 anos botamos salário em dia e passamos a pagar os melhores salários do Brasil Por isso que eu quero representar os servidores públicos do nosso Estado no Senado Federal Tudo bem, Nelsinho? Tudo bem, Mário? É um prazer estar aqui O que os educadores e estudantes podem esperar do Nelsinho Senador? O Senador da Educação Nós quando estivemos à frente da Prefeitura A gente priorizou o investimento na educação básica Construindo as primeiras escolas por tempo integral Fazendo a formação continuada de quase 2 mil professores Remunerando o professor da melhor forma possível E investindo na qualidade da educação Como é que a gente pode falar sobre as reformas polêmicas que estão tendo no Congresso? As reformas são temas polêmicos Mas nós temos que dar o exemplo Temos que começar a reforma lá em cima É inadmissível no nosso país ter mais de 30 partidos Ter mais de 40 ministérios E nós não podemos pensar em reforma Fazendo com que o trabalhador pague essa conta Nós temos que dar o exemplo Reformando lá em cima primeiro A fim de que a gente possa, dando o exemplo Implementar as reformas sem penalizar o trabalhador Nelsinho Trad foi o primeiro prefeito a construir e colocar para funcionar As escolas de tempo integral E a informatizar 100% das escolas Agora, Nelsinho vai ser o nosso senador Como secretário de obras do Reinaldo O Marcelo Miglioli ajudou muito a Campo Grande Lá em Brasília, ele poderá fazer ainda mais Porque sabe onde e como conseguir os recursos Assim como fizemos aqui na Euler de Azevedo Quero ser senador para ajudar Campo Grande a vencer um grande desafio Recapiar os 1.500 quilômetros de pavimento antigo Asfaltos com mais de 30 anos exigem manutenção permanente O tapa-buraco é de alto custo e não resolve o problema Porque as ruas ficam irregulares e inseguras Na capital, Marcelo coordenou a pavimentação de diversos bairros Revitalizou vias urbanas e melhorou o acesso ao núcleo industrial Construiu mais de 3.000 casas Concluiu a UEMES e o prédio do Hospital do Trauma Duplicou e revitalizou a Avenida Euler de Azevedo Sou engenheiro, fui secretário de obras e sei como e onde buscar os recursos necessários Para recapiar as ruas e avenidas de Campo Grande Por Campo Grande e pelo nosso Mato Grosso do Sul Vote Marcelo Miglioli Senador 4, 5, 6 Vote Marcelo 4, 5, 6 Para limpar o nosso estado, conto com o seu voto para os senadores da nossa coligação Fui eleito vereador por Campo Grande em 2012 e reeleito em 2016 Buscaremos juntos a renovação da política no Senado Quero ser a sua escolha e da sua família Sou Jumar da Cruz, vote 100 Quando você vai procurar um emprego A primeira coisa que te pedem são os antecedentes criminais Os meus estão aqui, ó E sem resenha Sou ficha limpa E quero esta vaga para defender o meu estado no Senado Federal Vote 500, senador Anís Guató Vez e voz de indígenas, quilombola, mulheres e classe trabalhadora no Senado Federal Não se engane com o falso patriota Que bate continência para a bandeira de quem nos usa E que junto com Temer, Reinaldo e os senadores de MS Entregam o petróleo e a riqueza do país Hoje, defender a pátria é lutar por uma nova independência do Brasil Vote Mário Fonseca, senador 654 Vou dar um recado Se você está acostumado a ameaçar professores Faça de tudo para que eu não me lija Porque se eleito for como senador Esse absurdo vai acabar Moca tem o apoio popular e o reconhecimento de muitas lideranças por todo o estado Ele sempre está presente nas ações políticas do município E principalmente nos benefícios que tem vindo para a ponta porã Um dos únicos, vou dizer assim, né Que sempre olhou por bonito Aí agora com essa emenda do senador Moca aí Vai nos ajudar muito, né Vai facilitar mais para a gente, né Temos pessoas como o senador Moca Que tem nos orgulhado Eu acompanho ele pelo Face já há bastante tempo Um homem público que orgulha a todos nós O mandato dele é um mandato produtivo O senador conhece toda a região Milita aqui há muitos anos Como prefeito, como gestor E todo município de Juti tem extrema gratidão Pelo trabalho do senador Moca Pelo olhar dele Principalmente pelo nosso município Claro, ele tem feito pelo estado todo Tá cuidando das pessoas No campo e na cidade Mato Grosso do Sul Pode ser do tamanho dos nossos sonhos Por isso eu agradeço o apoio de pessoas batalhadoras Que acreditam e lutam comigo Dessa forma, trazemos benefícios para o nosso estado E desenvolvimento para todos os nossos municípios Com Moca já melhorou E vai melhorar muito mais Vote nos candidatos a deputados estaduais da nossa coligação Faço, Elson Maia Conhecido como Maia Candidato a deputado estadual pelo Partido Verde 43777 Para fortalecer o turismo e a cultura de Mato Grosso do Sul Vote Calu 43043 Coloquei meu nome à disposição em defesa da pessoa com deficiência Maria Patrícia 4334 Começa agora o programa da coligação Amor, Trabalho e Fé 2 Sou Erickson Pinho de Vizende E vim lutar por quem é diferente Sou um gerente deficiente 36136 Para a nossa celebridade includente E o estado de oportunidade aos diferentes Com Júnior Moca, governador 15 E senador de verdade 368 15 é 15 Sou Cláudio Caval Empreendedor e um dos idealizadores da rota bioceânica Que vai levar Mato Grosso do Sul A outros países do Cone Sul Esta rota levará nossas riquezas E trará oportunidade de negócios E melhores salários para os nossos trabalhadores Além de fomentar o turismo em nossa região Poderemos conhecer a cultura e as belezas de toda a América do Sul Vote 2200 Cláudio Caval para deputado estadual 15 governador Moque E 15 presidente Meirelles Sou Lucas Lima do Amor Sem Fim Candidato a deputado estadual Todos estamos indignados com a atual política É preciso renovar É possível ser diferente sim Lucas Lima para deputado estadual 77097 Faz um L aí Você está cansado da velha política? Que são? Chama o Chicão Serei seu deputado estadual Por Corumbá, Ladário e todo MS Seja mais um e juntos seremos muitos Chicão Viana 77000 com Reinaldo 45 Sou Coronel Davi 17800 Quero ser deputado estadual para que a segurança pública seja melhor para você Renovação na política? Vote Coronel Davi 17800 Sou Sargento Prates 17777 Vou honrar o povo sul-mato-grossense na Assembleia Legislativa Peço seu voto para que haja mudança Sargento Prates 17777 Mulheres do Mato Grosso do Sul Sou Jane Lima e vou oferecer cursos profissionalizantes Às mulheres e aos jovens que buscam seu primeiro emprego Jane Lima 35123 Minha proposta de trabalho é ser eficiente Visendo o melhor para o povo atuando na área de segurança e educação Sou mulher e sou mãe E quero te representar Sou Zélia Souza 35100 Reinaldo 45 O povo está decepcionado com a política E cabe às pessoas sérias reverter essa situação Diárias, verba de gabinete, pode ser legal Mas é imoral e não me convém Sou Gilmar Garcia Tosta, candidato a deputado estadual Com o número 4123 Olá, meu nome é Eliomar Sou assistente social Atuo na segurança pública de Mato Grosso do Sul É hora de renovar Vote Eliomar para deputado estadual Número 14789 Deputado estadual Cláudia Garcês 50018 Deputado estadual Luiz Voni 5190 Sou Patrícia Cabreira E te convido a acessar o Google E digitar o meu número 45021 Lá vai encontrar minhas propostas E tenho certeza que serei sua deputada estadual em 2018 Com o Reinaldo 45 Escola em tempo integral Universidade para todos Essas bandeiras que eu defendo Para fazer diferente na política Felipe Orro Ficha limpa 45800 Um abraço Sou Dione Rashioka Com seriedade e responsabilidade Quero ser a sua representante Vote 45555 De novo com você De novo com você Sou Onevande Matos Deputado estadual Candidato à reeleição Educação, saúde, geração de emprego São marcas de minha atuação político-parlamentar Onevande Matos 45123 Com Reinaldo Governador Sou a deputada estadual Mara Cazê E meu trabalho é em defesa das mulheres Da família E pela regionalização da saúde Peço seu voto para continuar Representando você No legislativo estadual Vote 45 mil Alô você Alô galera Você mesmo jovem Que está à procura de emprego Sei que está difícil Mas com parceria Convênios entre poder público e privado É possível ampliar a qualificação profissional Vamos nessa Marçal Estadual 45456 Vou lutar por uma sociedade mais justa Onde todos tenham direito a moradia, educação, saúde e segurança Conto com o seu voto Vamos criar políticas públicas visando investimentos E captação de empresas nacionais e internacionais para o Estado Assim, gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico e social para todos Mudança já Tente, faça diferente Para deputado estadual Vote Medina 12300 Conjuiz Odilon, governador Eu sou o Elzo Conhecido como Filho do Padre 33044 Acesse Filhodopadre.com.br E saiba mais para ver se mereço o seu voto Filho do Padre 33044 Você está cansado de ladainha? Vote no Rosinha Seu candidato a deputado estadual Com o número 51115 Junto por um Mato Grosso do Sul Melhor Meu nome é Batata Sou candidato a deputado estadual Com o número 55453 Lutando sempre pela comunidade Vamos juntos Batata 55453 Vote nos candidatos do Podemos Vote João Faria 19 090 Vote Johnny Cordeiro 1977 Começa agora o programa do MDB Meu nome é Evodio Vargas Sou candidato a deputado estadual Com o número 15121 Pretendo trabalhar pelo fortalecimento das famílias E também com as minorias indígenas Do qual eu faço parte 15 é 15 Hoje eu venho falar com você Homem e mulher Profissional do setor público ou do privado Você dona de casa Que luta sol a sol Seja na cidade ou no campo Que luta para o sustento da sua casa Eu preciso de você Eu quero ser a sua representante Na Assembleia Legislativa Vote Zenaide Espíndola Flores 15007 15 é 15 Sou Luciano Demix Candidato a deputado estadual Com o número 15144 Vote consciente Vote pela renovação Vou trabalhar para gerar mais emprego para todos Principalmente para a juventude É hora de fazer a diferença Eu sou Luciano Demix 15144 15 MOC E 15 MEIREVES Conheça nossos deputados estaduais Eu sou o Miro da Online Candidato a deputado estadual A minha luta é pelo desenvolvimento do Estado E pela melhoria de qualidade de vida do nosso povo No dia 7 de outubro Vote Miro 13.203 Eu sou Emerson Menezes Candidato a deputado estadual Do Frente Favela Brasil PT 13.913 E quero seu voto para representar as periferias Eu sou Amanda Albrecht Candidato a deputado estadual Sou assistente social em Coxim E a única candidata da região norte do Estado Em defesa do povo trabalhador do Mato Grosso do Sul 13.999 Eu sou deputado estadual Cabalmi Candidato a reeleição Com o número 13.699 Reeleito para defender as políticas de segurança pública Saúde e educação Olá Sou Jairão Candidato a deputado estadual Vou lutar pela saúde Agricultura familiar E direito do consumidor Conto com o seu voto 13.001 É 13 Quando você vota nos deputados estaduais do PT Você vota por mais creche Mais merenda escolar Mais escolas E mais hospitais Nesta eleição Vote PT Vote 13 Com Júnior Mock na prefeitura Coxim se consolidou como polo do desenvolvimento da região norte Com obras e investimentos A economia da cidade dobrou de tamanho Transformou tudo em asfalto Moradias novas para a população Comércio gerou mais emprego Júnior Mock investiu em habitação Dobrou o número de creches e unidades de saúde Melhorou os serviços públicos e a vida da população E muito antes da lei da responsabilidade fiscal Ele já prestava contas em praça pública Foi a primeira vez que eu vi no nosso estado Um painel da responsabilidade Mostrando o que se arrecadava O que se gastava E o que tinha em caixa para trabalhar Foi no governo de Júnior Mock A cidade cresceu e se organizou Com a participação popular Os conselhos funcionando E a comunidade sempre ouvida O prefeito que desenvolveu Diálogo constante com a comunidade Com o Júnior não tinha tempo ruim Em qualquer lugar Em qualquer coisa que se recorria a ele Ele estava pronto para atender Como presidente da Assembleia Júnior Mock mostrou experiência e competência Modernizou o legislativo Controlou gastos E cortou despesas Devolvemos mais de 76 milhões Ao governo do estado Para que ele pudesse Exercer as suas atividades Aplicando em favor do cidadão Vamos encerrar Este ano o nosso mandato Devolvendo mais de 100 milhões de reais E é um cara preparado Uma pessoa que tem uma ficha limpa mesmo Não existe nada que reprove A conduta dele no decorrer desse tempo todo Então tem o meu voto É hora da mudança Vamos mudar mesmo com o Júnior Mock 15 Sei que o governo do estado Tem que ser um parceiro atuante Ao lado das pessoas Ajudando a melhorar O atendimento na saúde Educação Segurança Segurança Garantindo obras Que geram emprego Conte comigo E eu conto com o seu voto Reinaldo 45 Para frente Com responsabilidade Hoje com a regionalização da saúde Novos hospitais estão sendo construídos Como em Três Lagoas e Dourados E para melhorar o atendimento Nos que já existiam Foram necessários mais investimentos 17 máquinas de hemodiálise Foram instaladas no hospital de Aquidauana Pertinho do centro cirúrgico Que foi reformado O hospital regional de Coxim Também recebeu tomografia E realiza cirurgias de alta complexidade Depois que passou a hemodiálise aqui Melhorou muito Isso aqui para nós É sensacional Mudou muito Graças a Deus O hospital de Ponta Porã Foi reformado e equipado Com leitos de UTI E tudo funcionando Para atender a região de fronteira Em Corumbá A Santa Casa vai ganhar Reforma Nova maternidade Pronto-socorro E mais 30 leitos Para atender a região do Pantanal Você não precisa sair mais de Corumbá Hoje em todas as ocasiões Para você ter o seu tratamento de saúde E a sua dignidade em atendimento O Reinaldo Ele garantiu Essa parceria Teve a sensibilidade De trazer o resgate Da nossa Santa Casa Possibilitando hoje Condicionando de serviços E atendimentos Com cirurgia Atendimento clínico E capacidade estrutural Para atender melhor A nossa região A mudança já começou Inclusive está aí Só quem não quer enxergar A mudança está aí E outras coisas Benefícios para a saúde Que a gente já Que anteriormente não tinha Já tem Em Três Lagoas O hospital regional Será referência Em alta complexidade Para 12 cidades Da Costa Leste E vai auxiliar Na formação Dos acadêmicos De medicina Na região sul O hospital regional Em Dourados Terá mais de 200 leitos 40 UTIs E 6 centros cirúrgicos Enquanto não fica pronto O convênio Com o hospital regional De cirurgias Da Grande Dourados Garante cirurgias Eletivas A pacientes da região Entrei Fiz os exames De todos os exames Para fazer a cirurgia Foi assim Um atendimento Que como se fosse Uma ala particular Já mudou E precisa continuar Para a gente Não pode parar Em Campo Grande O hospital do trauma Foi entregue e equipado Depois de duas décadas O hospital de câncer Teve dois pavimentos Construídos Para ampliar o atendimento Sabe o que é isso? É a regionalização Acontecendo É real É a saúde Chegando no interior Mais perto das pessoas É mais atendimento E menos gente esperando Isso é resultado Não dá para fazer Em pouco tempo O que não fizeram Em 40 anos de história Do Mato Grosso do Sul Conheça as propostas Do Reinaldo Para continuar Melhorando a saúde Programa MS Regional Vai concluir E equipar Os hospitais regionais De Três Lagoas E Dourados O Hospital Regional De Campo Grande Vai ter um anexo Para atender Pessoas com câncer Também no Hospital Regional Será construído O primeiro centro De reabilitação Público do Estado Para garantir a qualidade Na recuperação Dos pacientes Programa MS Viver Bem Vai direcionar recursos Para o combate A doenças crônicas Atendendo mulheres Crianças E idosos O programa MS Valoriza Vai investir Na capacitação Dos profissionais De saúde E na humanização Do atendimento E a caravana da saúde Vai continuar Agilizando o tempo De espera Por exames E cirurgias Não tem milagre Nem mágica Tem trabalho sério E investimento Porque na saúde É assim Por mais que você faça Tem sempre alguém Precisando Reinaldo 45 Pra frente Com responsabilidade Juiz Odilon 12 Governador A mentira Tem pernas curtas Estão espalhando por aí Que o juiz Odilon Como governador Irá cortar O vale-renda Isso não é verdade Fui assentado E conheço Bem as mazelas Da pobreza Vou manter E vou aprimorar Todo e qualquer Benefício existente O atual governo Não criou O vale-renda Nem outro Qualquer benefício A finalidade Desse boato É enganar você Eleitor Não acredite Em quem mente Ou em quem tem Uma vida pública Suspeita Compare a vida De cada Candidate Decida Agora você É o juiz Juiz Odilon 12 Governador Se você eleitor Acredita em nosso nome Meu e da minha vice Diná Proteste por tudo Que está aí Respire fundo Enche o seu peito De ar e grite Chega É hora de mudar João Alfredo Governador 50 Vote 50 Essa operação Da Polícia Federal Envolvendo o Reinaldo E a cúpula do governo É gravíssima Teve prisões temporárias De conselheiro De tribunal de contas De empresários De deputado Mas que barbaridade É essa? Reinaldo Você no governo Envergonha Nacionalmente Todo o povo Do nosso estado Não dá Cara Tenha pelo menos Grandeza Renuncia Reinaldo Renuncia Reinaldo Ele soube cuidar Das pessoas E ele Deu um teto A essas pessoas Ele Deu um futuro Para os nossos jovens E ele Priorizou a educação Do nosso estado Ele Deu esperança Aos mais pobres E ele Aproximou o campo E a cidade Eles confiam O futuro Do Mato Grosso do Sul A quem sempre esteve Do lado deles Hoje o PT Governa Dá certo Vote em 13 Vote Humberto O Lula Criou o Minha Casa Minha Vida E o Zeca do PT Beneficiou 70 mil famílias Com programas sociais Como o Bolsa Escola O Lula Criou o Fies E o ProUni E o Zeca do PT Triplicou o número De alunos Matriculados Na UEMES O Lula Criou o Luz Para Todos E o Zeca do PT Atendeu 58 mil famílias Que vivem Da agricultura familiar O Lula Criou o Bolsa Família A política de Mato Grosso do Sul Tem dois lados Mas só um deles Pode dar certo O nosso Estado Precisa de um governo Que olhe para as pessoas Sou Humberto Amaduce Convido você A caminhar com a gente Para que Mato Grosso do Sul Volte a ser feliz novamente Vamos todos Com Humberto Amaduce 13 Juntos Vamos mudar O Mato Grosso do Sul E fazer o Brasil Ser feliz de novo Des documented Para as pessoas Embarto Amaduce 13 Vale a esana O Brasil Amaduce 13 Amaduce 13 E a e-ceco No uta WOO 並 O